Anderson Daron com a pita e vamos lá, a bola rolando, começa a partida no Maracanã Pra Fluminense e São Paulo São pra batida, Arboleda tá lá na área, a bola foi praticamente a meia altura São Paulo trabalhando a bola, pela esquerda, Reinaldo bateu fora Luan, pro Pato, olha o São Paulo chegando, vem o cruzamento pra área, o toque pra fora Pro Reinaldo, levou pro Pé Canhoto, bateu dali, olha o gol, gol Do São Paulo Na jogada ensaiada do Hernandes com o Reinaldo O Reinaldo teve toda a liberdade pra bater pro gol E o Muriel não pegou essa Bola pro pé esquerdo, joga pra área, Raniel tenta de cabeça, a bola sai à direita do Muriel Johnny Gonçalves sobe, Luan corta, tá valendo, tá viva a bola, Pedro, pra fora, pra fora, pra fora Bola pela linha de fundo Da pinta de quem vai cobrar Mais atrás o Allan, bateu de canhota e a bola foi embora O próprio Pedro correu pra área, tá querendo bola de volta Gilberto tentou bater Esclama o Thiago Volpi Frente, Marcos Paulo tentou encobrir o goleiro A bola bateu, vai atrás e voltou Johnny Gonçalves Gol Do Fluminense É de Johnny Gonçalves Ele tá encantado Quem bate? Reinaldo ou Hernandes? Lá vem bola do Hernandes, bateu direto e a bola saindo Pela linha de fundo, é escanteio O Fluminense chega com o Marcos Paulo pro Daniel Marcos Paulo na área, dominou Tentou bater, Johnny Gonçalves Marcos Paulo Espalma o Thiago Volpi Linha de fundo Na blitz do Fluminense Vamos ver quem pega O Arthur já autorizou Reinaldo na cobrança Tá marcado pelo Gilberto Driblou Tentou levar pra área Ainda o Toró, muito esperto, muito arisco Joga pro meio Briga lá o Raniel Olha só a bola pro Antony Ele vai embora Já domina Na frente do Caio Henrique Antony, habilidoso Com o pé canhoto Bateu, fraquinho Do São Paulo na direita Tietê, protege a bola Tietê bateu de fora Pra defesa do Muriel 1x0, mesmo placar da vitória do Atlético Paranaense Olha a batida de fora Pela linha de fundo Outra vez o Ganso Boa jogada do Ganso Habilidade, tocou Com o Caio Henrique Recebeu na frente Cruzou pra área Johnny Gonçalves O Thiago Volpi Vai na bola Mas a arbitragem Entende que ela bateu No travessão E não no goleiro Vamos ver Olha a jogada do Ganso Com o Caio Henrique Outra vez o Fluminense Vai ao ataque com o Yuri Bateu de fora Bateu Roupa o Thiago Volpi Demorou Segurou São Paulo chegando E chegando bem Com o Raniel na área A bola explodiu no Muriel Pênalti Para o São Paulo É pênalti Para o São Paulo No Maracanã No braço Esquerdo do Allan Mais uma vez Sai ó Nesse momento o Allan O Reinaldo Já fez um gol no jogo No Maracanã O Reinaldo correu Bateu de esquerda GOOOOOOOL Que pancada De pé canhoto Para botar o São Paulo De novo na frente Dois para o São